Música Começa agora o primeiro programa de 2015 do Rancho da Viola A apresentação de Cuco Viola Música E aí pessoal, estamos de volta, estamos de volta aqui na nossa rádio No Facebook, você que nos acompanha também no canal do Youtube É só procurar Rancho da Viola no Facebook ou Wilson Cuco Lá no nosso canal no Facebook E hoje eu vou estar trazendo para vocês um programa especial Um programa cheio de música muito boa Só clássico de primeira, só que na voz de grupo vocês O grupo que eu faço parte aqui na Cidade de Garça Um abraço para os integrantes, né? Para o Luiz Antônio, para o César, também para o Emerson Papai Fresco, a nascimento do Arthur essa semana O oferecimento do programa aí para o Arthur Que está aí nascendo e para os papais Então vamos começar agora o programa Trazendo duas músicas muito boas A primeira Nova York E na sequência nós vamos tocar Nada mais, nada menos do que Vontade Dividida Segura aí que o trem está começando e está bom demais Sucessivo Da Viola Pai do som a pão de um céu Béu O Pedro descobriu nossa rola no meu E ela expanda o seu caminhão A Beu vem passando pra de um dragão Se o sonho entrar em Nova Iorque, levar a namorada, por ter seu caminho voar as nuvens. Mas enquanto eu sou a estrada, saudade vai, 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 saudade vai, vem, 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 de moscais. Lista e esclare a dia, eu não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe, E a estrada no seu caminhão Mandou um peito a sonha de um dragão De um sonho ir pra Nova Iorque E a tremada do moradão Fazer seu caminhão voando o leão Mas enquanto eu sou da estrada Saudade vem Saudade vem Vem, vem De buscar Saudade vem Bela Saudade vem De buscar A senhora A senhora É uma senhora A senhora Gajola Música Libertar para mim, salvar nós dois E passar o sonho mesmo, o que ficou depois O nosso amor Apesar do meu silêncio, quase não de ser Eu me sinto, passar em um sonho poder voar Eu crescer lentamente, me reverso em mim Desse seu olhar Eu crescer na verdade, me reverso a vida De pedir perdão, vou mais chorar E quero acendimento com seu coração Quando ele ainda morrer Apesar do meu silêncio Apesar do meu silêncio Apesar do meu silêncio Música Eu venho até você no meu caminho Apesar do meu silêncio Se pode não dizer Eu me sinto, passar em um sonho poder voar Eu crescer no gentil, me reverso em mim Nesse seu olhar Eu crescer na verdade, me reverso em mim Eu venho até você no meu silêncio 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 Principalmente lá para o SEL Do ponto de cultura Secretaria de cultura do município de Garça Também para o Luiz Andrade Luizão que abriu as portas Da 950 para a gente esses dias Também para o Zé do Boi O Zé do Boi Lá do bar do Zé do Boi Nós fomos fazer um show lá esses dias atrás Fomos muito bem recebidos O povão estava lotado Toda a rua lá lotada Para poder fazer a grande festa Vamos dar sequência então A nossa programação Vamos ouvir agora A vaca já foi para o brejo E na sequência Boiadeira Errante Hoje é só clássico E é só clássico na voz De grupo O6 Um grande abraço Voltamos daqui a pouquinho E é só clássico na voz É o começo do fim Já estou vendo sinais E é tarde da mocidade Estão vendo o que vai girar É um pano de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão na frente As mocinhas vão na frente Onde tem que cobre mãe Comida de trabalhar Deixa o amor no serviço Pra fazer o vídeo estudar Vamos pra aquela prestação Para o vídeo passear Os filhos de mim quando eu tô fazendo o vídeo cantar Um abraço Onde eu vim dizer Onde eu vim te gewer Mandei quem me casar Ouviram para esse rei, vinha para esse rainha Eles que mandam na casa e me engrande a farinha Manda a mãe calar a boca, cuidada fica quietinha O pai, o céu esquerdo, é um trem fora da linha Cantando agora eu falo, desde o que não tem carro De cantar é frango e franquinha Não era a filha formada, um grande amigo meu O pão que o diabo amassou, um bom bem ou bem comeu Quando a filha se formou, foi o sol dentro do rio Ela disse assim pro pai, quem vai embora é sobre eu Ouvir vai cantar limpa, o sol dentro do rio Eu morro em pé, eu morro em pé, eu morro em pé Eu morro em pé, eu morro em pé Meu nome é deus na altura, o mundo é meu colégio Eu estou me enxergar cantando, Deus me der um privilégio Quando o pobre mostra o pau, eu matei não apedrejo Dragão de santa e careça, só vem pra mim não apedrejo Amor ouvi com respeito, quando o pé não tem jeito O pai vai cantar limpa, o pé não tem jeito Eu morro em pé, eu morro em pé, eu morro em pé Eu morro em pé, eu morro em pé, eu morro em pé O mundo é grande, só demais que pensamento Eu me venho, faço lento, porque ninguém me espera Tô me dando a viada, eu morro em pé Eu morro em pé, 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 eu morro em pé Eu morro em pé Nem sei que pode nochmal Essa gente do caí das alve-rosas Perdi o assunto sem pé de correr Chame a chuva e a cruz Essa cruz é perigosa Onde na janela o fogo E ainda não se lembra A cruz é perigosa Onde na janela o fogo E ainda não se lembra E ainda não se lembra Só que eu te lembro E ainda não sei o que é que é Deixar o meu canto passar Procurei pra minha filha Vamos deixar que eu me gracia Pra lembrar de uma bebê Que eu deixo lá em mim Pra lembrar de uma bebê Pra lembrar de uma bebê Seu filho é mais estrangeiro Pra lembrar de uma bebê Seu filho é mais estrangeiro Pra lembrar de uma bebê Pra lembrar de uma bebê Que eu deixo lá em mim Com o Itacão e a brilhada vai nadar Pra lembrar de uma bebê Que eu deixo lá em mim Com o Itacão e a brilhada vai nadar Pra lembrar de uma bebê Pra lembrar de uma bebê Que eu deixo lá em mim Com o Itacão e a brilhada vai nadar Pra lembrar de uma bebê Que eu deixo lá em mim Com o Itacão e a brilhada vai nadar Só musicão hein Só musicão Eu falei que hoje estava especial Falei que hoje a coisa estava boa Grupo 6 Nosso grupo tocando só clássico Só clássico de viola Eu agradecer aqui Manda um abraço pro meu pai Sou Antônio Pucca, Dona Edna Minha mãe Que sempre estão acompanhando o grupo Sempre levando a gente Lindo atrás da gente Onde a gente está A família também do nosso pessoal Do Luiz Antônio Do César Do Emerson Sempre presente E nos aguentando Mandar então um abraço aqui Pra todo mundo Nossos amigos também Que sempre nos prestigiam Ou o Lucas Coutinho Que sempre está indo Procurando o grupo de vocês Mandar um abraço especial pra todo mundo E vamos dar sequência Vamos dar sequência Vamos tocar mais duas músicas Duas músicas show Nada de ver mesmo Clássico de viola Porque aqui A gente só toca clássico mesmo E música de qualidade Então nós vamos tocar pra vocês agora Vai rolar aí o som Vamos Chora Choram as rosas E dormir na praça Duas duplas de marrone Regravação Uma regravação A outra dupla de marrone mesmo Vamos tocar duas deles na sequência Pra que vocês possam curtir Voltamos daqui a pouquinho Choram as rosas Choram as rosas Dos meus sonhos Dos meus sonhos Dos meus sonhos E pro meu coração Choram as rosas Choram as rosas Lágrimas Lágrimas Não por uma linguagem Do amor Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Porque alguém está aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi Entre outras coisas Eu te choro por ti Não dá ser cheio Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu peito Tudo é sem graça Lágrimas que guardem meu coração Lágrimas palavras da alma Lágrimas não pula a linguagem do amor Choro as costas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi Entre outras coisas Eu te choro por ti 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 Estrela e com a lua Eu te choro por ti 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 Seu bocadão, sou bravão, eu sou delinquente, sou um cara e carinte Eu tô aqui na praça, pensando em levar Seu braço seja meu amigo, me vale, eu tô me treinando, eu faço algum amigo Não me deixe, fica sem amar Eu sou um novo cerveja, me incomodou-te E meu best, meu doce, minha graça Que me enlaca no ponto alto do amor Já me enlaca, me aguarda, me aguarda Seu bocadão, sou bravão, eu sou delinquente, sou um cara e carinte Eu tô aqui na praça, pensando em levar Seu braço seja meu amigo, me vale, eu tô me treinando, eu faço algum amigo Mas não me deixe, fica sem amar Mas não me deixe, fica sem amar Seu braço seja meu amigo, eu sou um cara e carinte Eu tô aqui na praça, pensando em levar Seu braço seja meu amigo, eu sou um cara e carinte Eu tô aqui na praça, pensando em levar 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 Para ser sertanejo de verdade, a gente toca também Então eu vou rolar duas músicas aqui pra vocês Oferecer pro pessoal lá da 9 de julho Da Escola Silçartória, onde eu trabalho Mandar também um abraço pra minha amiga Alcione Que sempre escuta o programa Mandar um abraço aqui pro Ivo do Brechó também Vamos tocar duas músicas boas do Jades e Jades Que são aqui, Jeito Carinhoso e Ressentimento Curte aí e a gente volta daqui a pouquinho Com o nosso programa que tá muito especial 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 Eles são muito gostosos O tempo que o seu canto é carigoso Eles são piados, são rassudos Não é um piado E chame a propria chegando Fazendo o seu corpo fora O que esqueceram desde que você viveu Não sei se nada, mas esqueceram de lembrar Que me encontrasse de você em mim Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Que me entregaram as pessoas O jeito que o seu canto é carigoso O que eu quero são as mãos Como eu quero Que o chame a propria chegando Fazendo o seu corpo fora Como eu quero Eu quero que o seu canto é carigoso Que o seu canto é carigoso Eu quero que o seu canto é carigoso Eu quero que o seu canto é carigoso Eu quero que o seu canto é carigoso E o seu canto é carigoso Eu quero que o seu canto é carigoso Que o seu canto é carigoso E o seu canto é carigoso Oh, um ressentimento Toma o que pude desnudar no tanto tempo Provando com os rios, um sonho e gratidão Comendo das suas ameaças de separação Um ressentimento Você limpa a minha intenção de casamento Agora tudo com o Rodrigo você tá sabendo Você a louca de sorprendeu Vem ver mexendo Agora tudo com o Rodrigo eu tô Quero te ver sobretudo Quero te ver sobretudo Quero te ver convido Vem beendo Agora tudo com o Rodrigo eu tô Quero te ver sobretudo Vem beendo Quero te ver convido Vem beendo Aô, Julio, hein? Falei que não toca música moderna também? Não toca, se a música foi boa, não toca Agora, tem coisa aí que é duro de engolir, né? Vocês que sabem aí o negócio aí, conhecem bem de música Todo mundo aí sabe que o trem é duro de engolir, né? Como você vê agora, ó Não é uma brincadeira que a gente faz no show Espanhado de viola Bão, né? Calma um pouquinho, ó Aí, aí, ó Grupo 6, quer contratar? Telefone 14 99723-0286 99723-0286 Você também pode estar entrando em contato pelo e-mail do nosso grupo Chama o6grupo.gmail.com Tudo escrito, tá? O6grupo.gmail.com Pode entrar em contato por nós na nossa página da internet também Que é o Grupo O6 Só que o 6 numeral Grupo O6 Pode procurar lá também no Facebook A gente tem um canal no YouTube também Só procurar Grupo O6 E você vai achar muita coisa legal do nosso grupo Quer fazer uma animação no seu churrasco, na sua festa de aniversário No casamento Na sua casa noturna É só chamar no barzinho Churrasco É o que mais sai Chama o Grupo O6 Vou repetir, ó 99723-0286 Aí o programa tá terminando Mandar um grande abraço aqui a todos os nossos ouvintes E pra terminar eu vou soltar duas músicas aqui Que são clássicos Caboclo, a Tereza E depois O que a gente sempre termina o nosso show pra cima Que é o Mercedita Que é uma música paraguaia Que é muito boa De primeira qualidade mesmo Um grande abraço a todos Semana que vem a gente volta com mais um programa Muito especial pra todos vocês Até mais, meu povo E toca o pau aí Que a música é boa Até no final do programa Lá no alto da montanha Numa casinha bem estranha Toda feita de saber Parei uma noite de cavalo Por causa de dois estábulos Que ouvi lá dentro da terra Papiei com o mito cheio E ouvi um gemido Tanto tempo Uma voz tinha de dor Você, Tereza, descansa Choguei De fazer vengança Por causa do meu amor Pela presta da janela Por uma luzinha amarela De um lampião Quase apagando E uma cabota no chão E um cabra tinha na mão Uma arma aluneando Pedei com a voz galope E despeguei Com a leste dote Escondrei a anca no talo E desce a montanha abaixo E adotando aquele macho O seu doutor que chamava Contei um alto da montanha Naquela casinha estranha Eu e mais um doutor Contei um cabra assustado Que chamando nós pro lado A sua história Com a leste dote Tanto tempo Eu fiz um vestido Pra minha culpa morar Pois na era de nosso rio Bem longe desse lugar No alto ar da montanha Com a leste doutor É por a leste doutor Viver um ano feliz Sem nunca ir se esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a beleza do amor Feliz doutor Felicidade tão triste Os meus sonhos Por este olhar Paguei E dada No meu amor Por causa De outro Caralho Lembrando Estrela Estrela Amém. 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 Amém.